O assalto registrado na madrugada de sexta-feira na paróquia Nossa Senhora das Dores da Igreja Matriz do Distrito de Majorporto aconteceu da seguinte forma, pelo menos três homens teriam agido na ação. Os bandidos levaram quase 90 mil reais e uma picape que já foi encontrada. Um padre chegou a ser feito refém e abandonado próximo ao aeroporto de Patos de Minas. Por volta de uma hora até duas horas, eu acordei com um barulho muito grande na cozinha e percebi que era um assalto. Eu dei dois gritos bem grandes, mas em fração de minutos eu já fui abordado, três elementos, né? E eu não pude fazer nada e tudo indica que esses elementos já estavam olhando a paróquia, né? A casa paroquial há alguns dias, como um deles relatou durante o período que eu fiquei em suas mãos, né? As viaturas deslocaram, detectaram realmente o veículo da vítima abandonado, dentro dele alguns materiais que haviam sido levados também da paróquia. Foi acionada a perícia, foram realizados os trabalhos periciais e o veículo foi apreendido juntamente com os materiais para restituição à vítima. Durante a abordagem com o padre, eles mencionaram o ser de fora. Entretanto, isso com certeza a gente entende como que pode ser um álibi das pessoas até para desviar o foco da investigação e dos comentários na cidade. O fato é que uma visita indesejada como essa, com o valor do cofre, em que os indivíduos já chegam perguntando pelo cofre, e a gente não tem dúvida nenhuma que eles tinham informação privilegiada, né, que tem alguém envolvido da cidade ou algum conhecido que sabia disso. No sábado seguinte ao assalto à casa paroquial, este posto, também a Majoporto, foi alvo de criminosos. Esta não foi a primeira vez que bandidos estiveram no local. Eles quebraram a janela ali, danificaram ela e danificaram as duas portas do banheiro aqui, mas não levaram nada. É, a gente não sabe, né. Eles tentaram roubar a janela ali, ó, que viu que tinha grade por dentro, não tentaram roubar mais. É, a gente não sabe quem foi, como é que foi, né, mas tiveram a tentativa. O que já é a terceira vez, eles tentaram duas e roubou uma. Que já foi, uma vez já roubaram e, portanto, a dona colocou grade por fora, já para proteger mesmo. Nesta semana, uma idosa foi vítima de criminosos. Tentaram o que ali no posto? Quebraram a janela, estragaram as portas dos banheiros. Eu acho que pensaram que se entrasse pelo banheiro, dava acesso para entrar lá dentro. Quando o posto policial foi fechado, tudo começou a piorar, segundo os moradores. Tudo isso acarretou nos crimes que nós já falamos aqui e outros. Eu não sei por que foi fechado, porque as casas até reformadas pela população do Majuaporto foi reformadas. Agora, eu não sei por que, que não sei se o responsável por isso é o comandante ou quem é. Não é possível que eu não podia mandar para aqui os dois policiais que não precisam mais. Será possível que nós não merecemos, nós pagamos nossos impostos, pagamos tudo. Será possível que nós não merecemos ter segurança? Eu acho que isso é um direito que está na Constituição. Nós temos direito à segurança. Está dando medo, que qualquer casa está sendo suspeita hoje de ir. Está sendo, quando o cara tentando roubar elas, qualquer uma consegue entrar na segurança pouca. E quando tinha polícia, eles não tinham tanto roubo. Passava anos e anos sem nada. Agora, infelizmente, o povo está com medo. Sensação de medo e impunidade, porque está aí. Está aí. A gente sai para trabalhar, como é que fica a casa? Aqui, eu saio para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Não tem segurança nenhuma. Nós estamos a Deus dará.